A polícia apreendeu cerca de 1.800 aparelhos eletrônicos. Douglas Fernandes já está aqui comigo para contar para a gente. Douglas, primeiramente, boa noite. Segundo, que tipo de produtos são esses e o valor dessa carga? Produtos bem caros, viu, Branquinho? Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. E só atualizando essa informação, porque foi feita uma contagem de todo o material apreendido, são 2.400 celulares apreendidos durante esta operação do COD. Inclusive, muitos deles ainda se encontram aqui nos veículos que foram abordados na Geo 040, ali perto de Hidrolândia. Uma grande movimentação foi feita ali na região e o COD estava fazendo um patrulhamento de rotina na rodovia quando se deparou com este carro branco e esta caminhonete vermelha que está aqui ao meu lado. Os dois motoristas estavam trafegando juntos pela rodovia e levantaram a suspeita dos policiais. Quando eles abriram aqui a mala dos veículos, encontraram caixas e mais caixas de produtos que possivelmente vieram do Paraguai. Só que, para surpresa dos policiais, eles não se conteram apenas com esses materiais que foram apreendidos com esses dois motoristas. Porque quando vocês chegaram numa base que fica ali na região de Hidrolândia também, na zona rural, encontraram muito mais celulares. O Capitão Castanheira está aqui, vai conversar com a gente. E, para surpresa de vocês, muitos celulares, totalizando 2.400 aparelhos. Exatamente, Douglas. Como você bem disse, uma grande apreensão, essa que é considerada a maior apreensão de aparelhos celulares, já realizada pela Polícia Militar, no qual gerou um prejuízo da ordem de 4.4 milhões de reais para essa organização criminosa. Esses indivíduos, eles adquiriram esse produto provavelmente no Paraguai. E, naquele momento que nós realizamos a abordagem a esses dois veículos, né, tanto a Hilux quanto a VW Saveiro, e vimos que estavam abarrotados de produtos contrabandeados ou produtos de origem duvidosa, não conseguindo precisar, naquele momento, se eram produtos de furto ou roubo. Então, diligenciamos nos locais onde eles teriam embarcado essas mercadorias e conseguimos aprender a realizar essa grande apreensão, essa que é considerada a maior da história. Capitão, vamos só mostrar. Aqui são aparelhos caros, né? Variam de preços aí de 6 mil. Aqui nós temos valores bem significativos. 6 mil, 2 mil, 3 mil reais. São aparelhos que teriam um consumidor final bem rápido, né? Exatamente, Douglas. São aparelhos de variados valores aí. Nós temos smartphones aqui no valor de 1.600 reais até 10 mil reais. Equipamentos super modernos aí que deram entrada no país ilegalmente. E nós, por meio do comando de operações divisas, conseguimos realizar essa interceptação dessas mercadorias que geram prejuízo ao erário nacional e encaminhar aqui para a Polícia Federal. Só para a gente reforçar, são aparelhos originais que não têm notas fiscais e que possivelmente seriam revendidos em camelódromos da região metropolitana. Sim, um indicativo seria a remessa para camelódromos e enviam a mercância em sites de comercialização desse tipo de mercadoria. É importante enfatizar, Douglas, que as pessoas que foram presas, né? Elas possuem registros criminais por outros crimes, o que acreditamos que leva as nossas equipes policiais a acreditar que é uma organização criminosa, super organizada, que buscava esse material, entrava ilegalmente no país. Tinha uma organização, toda uma organização para remetê-la para o estado de Goiás, onde ela era armazenada em propriedades rurais, localizada na região metropolitana de Goiás e posteriormente chegavam ao comércio aí sem o recolhimento dos devidos impostos. Capitão, a gente está notando ali que tem uns pacotes na cor preta. Esses pacotes seriam o quê? Seriam acessórios? São... são... tem smartphones, tem iPad e outros aparelhos, né? Tem até, inclusive, MacBook, aparelhos aí avaliados da ordem de mais de 10 mil reais. Pela quantidade de produtos apreendidos, como o senhor disse, foi refeita a contagem agora 2.400 celulares de última geração, esses dois possivelmente já agem há um bom tempo aqui no estado. É uma organização criminosa muito estruturada, né? Desde a entrada dessa mercadoria ilegalmente no país, eles utilizam toda uma estrutura, né? De veículos com grande potencial aí de desenvolver velocidade em nossas rodovias e de burlar fiscalização, né? Com estrutura de batedores, com uma grande estrutura aí para que essa mercadoria possa chegar no estado de Goiás. Para o pessoal de casa entender como é que faz o trabalho do COD, o COD sempre tem operações especiais em regiões diferentes, em dias diferentes, justamente para que o bandido, para que o criminoso não saiba das operações que vocês realizam. Por isso vocês conseguiram fazer essa grande apreensão. Exatamente. Nossas equipes estão diuturnamente em nossa malha rodoviária do estado de Goiás, realizando enfrentamento a todo tipo de organização criminosa. seja no tráfico de drogas, tráfico de armas, no contrabando, descaminho, no roubo a instituições financeiras. Esse é nosso trabalho. Nossas equipes estão diuturnamente com o intento de gerar prejuízo para o crime organizado. O caso aqui, Branquinho, além do prejuízo para o crime organizado, também era um prejuízo para o governo do estado, para os municípios, que precisam dessa arrecadação de materiais, de produtos como esse, que são bastante caros. E agora todos foram apreendidos e agora eles vão ser encaminhados aqui para a sede da Polícia Federal. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Agradeça ao pessoal do COD. Daqui a pouco a gente vem com mais notícias.